E sábado de rodeio tem a tradicional queima do ário e tem também a queima do frango que é organizada pela COBE. E nós fomos até lá, batemos um papo com o vice-presidente internacional da COBE e também com o presidente aqui no Brasil e vários produtores de aves. Acompanhe! E aqui na queima do frango da COBE Bandres, nós encontramos o Zé Garrote, que é lá de Goiás, uma das maiores empresas alimentícias do estado e que usa genética COBE. É isso? Exatamente. Nós somos da cidade de Itaberaí, Goiás. É a terceira vez que nós estamos participando desse evento maravilhoso que a COBE nos proporciona. Nós somos parceiros da COBE. A Super Frango, que é a marca dos nossos produtos e a empresa chama SSA, juridicamente, a sua razão social é SSA, São Salvador Alimentos. Nós somos uma empresa de aves, da agricultura, que nós temos toda a cadeia do Pro Frango. A COBE é uma empresa extraordinária, que tem nos dado um apoio muito bacana em relação aos nossos conhecimentos, manejo na área de matriz. Nós temos um relacionamento muito bom, temos um relacionamento próximo, não só um relacionamento comercial, mas existe um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito. E também ela nos ajuda, nos orientando da melhor forma possível e a gente tem que cuidar das nossas matrizes. Seu Jairo, hoje é um dia de festa, né? É um dia de receber os clientes do Brasil inteiro, os executivos da COBE, do mundo inteiro e fazer essa tradicional, que já está no terceiro ano, mas já virou tradição, queima do frango, que é uma coisa super diferente. Era verdade o frango, a proteína mais consumida do Brasil. Nós temos hoje um consumo per capita de 44 quilos, comparado com a carne bovínica de 32, 33 quilos per capita. Nós temos um orgulho muito grande, nós trouxemos essa festa aqui, o Paulo Emílio é uma festa maravilhosa, a festa de rodeio é uma festa de referência no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. E há três anos atrás, esse almoço, nós subimos no palanque há três anos atrás, eu e o meu vice-presidente, o Stan, inclusive, que está aqui presente, Nós subimos lá e falamos, olha, nós temos uma ideia, o ano que vem, essa queima do alho que vocês fazem com a comida maravilhosa, comida das companhias de comitivas, né? Nós vamos fazer o seguinte, então vamos desafiar aí, nós vamos fazer a queima do frango como uma revelação, uma novidade. Porque nasceu numa brincadeira. Nasceu numa brincadeira, no palanque lá, coisa maravilhosa, Malu, e nós estamos no terceiro ano já. Hoje nós temos aqui, nessa festa, nove estados presentes aqui, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Aposto que disputando convite. Nós temos nove estados aqui, são donos de empresas, proprietários de empresas, empresários, são CEOs, são diretores, são empresas de avicultura de todo o Brasil, representados aqui. Nós temos hoje o orgulho de dizer que nesse ano nós trouxemos 35% da avicultura brasileira, está aqui dentro desse recinto nosso aqui, nessa festa maravilhosa do Paulo. Olha o potencial, gente. Em companhia com a COB, né? Aí o frango em galetinho, o Luiz vai mostrar, né? O galetinho lá, assando, bonitinho, que é para dar água na boca, né? Nós temos um produto maravilhoso aqui, que eu acho que é pouco conhecido, que nós todos nós fazemos questão de trazer. A linguiça é muito boa também, mas é conhecida já do público brasileiro. Mas nós temos o Shawarma, que é um corte que o Brasil produz, especificamente para o mercado do Meio Oriente, que é um corte, o frango inteiro desossado, e que nós não temos esse produto nas rôndolas do supermercado brasileiro. É um produto especialmente para exportação e que está aqui disponível para todos conhecerem. É um produto de exportação do Brasil, da agricultura brasileira para o mundo. Na queima do frango, Gilane Tomazini, também cliente COB. Essa tecnologia COB, essa genética, te ajuda lá na sua empresa? Nós temos uma parceria já de aproximadamente 15 anos para a COB. E do plantel que nós alojamos hoje, nós podemos falar que 95% é COB. No nosso negócio, né, que é a agricultura, a gente sobrevive de resultados zootécnicos. E com a COB, a gente tem a garantia de ter o melhor resultado zootécnico. E a festa? É o terceiro ano que você vem? É o terceiro ano que eu estou aqui e pretendo vir por muitos e muitos anos. Realmente, a festa é muito boa. O pessoal da organização aí está de parabéns. E não é fácil fazer festa para muitas pessoas e agradar a todos. E eu penso que essa festa aqui, ela agrada a todos. E quem está aqui também é o Carlos Augusto e a Lucy lá de Feira de Santana, na Bahia. Vieram aqui prestigiar a nossa festa? Sim. Um prazer muito grande estar aqui em São José do Rio Preto, nesse evento maravilhoso, nesse rodeio, que na verdade, para mim, é um evento de primeiro mundo. Primeira vez que vocês vêm aqui, né, Lucy? Você estava me falando que gostou do que você está vendo? Achei uma cidade muito bonita, aconchegante, pessoal bonito, cidade bem planejada. Estou gostando, estou achando maravilhosa a festa. Nossa empresa, ela está no ramo de avicultura e suinocultura na Bahia. Há 30 anos que nós produzimos aves e fazemos vários tipos de produtos, outros embutidos e atendemos todo o estado da Bahia. Cobb é uma líder mundial, realmente em genética, e nós somos parceiros já da Cobb há 12 anos. Mr. Stan, como você vê a indústria de pôdria no Brasil hoje? Sim, senhor, muito boa pergunta. A consumidade de pôdria no Brasil hoje é cerca de 40 a 45 kg, então, muito boa consumidade. O chão é muito seguro, muito eficiente, muito boa fonte de proteína para a consciência de saúde hoje. Então, momentos emocionantes no Brasil, continua a crescer. Qual é o futuro da Cobb no Brasil? Cobb é de 100 anos, e nós já celebramos o ano de 100 anos de aniversário no ano de outubro. O futuro é still bright. O Brasil é uma das maiores grandes partes do nosso negócio. Nós estamos em cerca de 60% do mercado aqui no Brasil. Continuando a crescer, não só no Brasil, mas na América do Sul. A consumidade de pôdria é crescendo. A população do mundo hoje é de cerca de 7 bilhões de pessoas. Então, nossa obrigação na Cobb é de alimentar em cerca de 9 bilhões de pessoas durante os próximos 25 a 30 anos. Então, o futuro é realmente ótimo. Um pouco vai depender sobre a América do Sul e o Brasil. A última pergunta. Você está aqui para a nossa festa. O que você acha dessa festa aqui? Você está gostando de se sentir? Eu adoro vir a esta festa. Eu comecei... Eu provavelmente só me esqueci de uma vez, nos últimos 9 ou 10 anos. Eu comecei por um longo tempo. Paulo Emilio é um amigo muito bom de nós. Ele também é um cliente, porque ele comece com o chão. Então, eu sei disso. Então, isso é uma boa coisa. Mas a festa continua a crescer. Eu adoro vir aqui. As pessoas são ótimas. O weather é sempre ótimo. E a comida é certamente ótima também. Mas eu gosto de vir aqui. Então, be sempre bem-vindo e aproveite-se. Obrigado. É um prazer. Meu prazer. Obrigado. 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 Obrigado.